Olá, meu nome é Fernando Monteiro Carlinhos Filho, turma do primeiro ano. Hoje eu vou fazer a experiência Leite Psicodélico. Ingredientes, prato raso, leite, tinta de impressora e detergente. Primeiro, despeite o leite. Depois, coloque a tinta de impressora. Vocês viram que não se misturou rapidamente. Isso por causa da tensão da água. Agora que eu vou colocar o detergente. Agora se misturou rapidamente. Isso porque o detergente quebra a tensão da água. Obrigado pela presença da minha família e da escola. Tchau!